Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar uns ataques de CV-11 aqui ó, topíssimo! Um ataque aí pra você petezar aí ó, tranquilamente. Eu acho tão bonito! E tem uma estratégia aqui ó, muito insana, que é com zap mineiros. Um ataque super fácil aí ó, você vai imitar demais com esse ataque. Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante. Se você for novo no canal, te convido a se inscrever, porque sempre eu tô trazendo novas estratégias aí ó. Os ataques diferentes aí pra você imitar, que vai te ajudar demais. Olha que bacana! Vou mostrar aqui como que foi executado, os cuidados que você deve ter pra utilizar esses ataques. Pra você pegar a moral aí ó, certinho de como utilizar e não fazer merda nos ataques. Mas se usar certinho cara, é GG, é PT na certa. Eu vou começar com o PT do Hobbit aqui ó, que é o ataque aí ó, mais forte ultimamente aí ó. Pra CV10, CV11, CV12, CV13, que é com Queen Walk, Hog Mine. Se você pegar a moral de utilizar cara, o Walk e Hog Mine, você dá PT aí ó, qualquer CV11 full. É muito forte, só que tem que ter cuidado. Ô cara! Igual aqui ó, o Walk e Hog Mine. O Walk que você tem que fazer pra pegar algumas defesas e algumas condições pra dar o direcionamento pros mineiros e pros corredores e pegar o castelo inimigo. Se você não pegar o castelo inimigo, dá merda. Porque se no castelo tem, por exemplo, defesa aérea, cara, e os corredores e os mineiros não pegam. Aí vai ripar os mineiros e os corredores. Então o Walk, pra pegar o castelo inimigo, pegar algumas defesas e algumas condições e dar o direcionamento. Porque se ficar, você dropar numa lateral muito grande dessa ó, e eles espalham, aí dá merda. Quanto mais estiver estreito, pra ele, pros mineiros e os hogs entrarem, melhor é. Até mesmo pra você ir curando. Você entendeu, velho? E aqui ó, qual foi a ideia dele? Fazer um walk aqui. Ele usou o balão, pegou essa torre arqueira, usou um baby. Um baby aqui ó, e usou um mago pra afunilar isso aqui. Usou o rei aqui ó, porque ele entrou com o rei aqui ó. E aí o rei pegou a rainha, mas não limpou. Não pegou essas condições, ó. E o que que aconteceu? Ele usou um super QM nesse muro, porque ele queria entrar aqui pra pegar essa TI, pegar essas condições aqui, o castelo. Só que o rei morreu e não limpou isso aqui ó, e a rainha veio pra cá ó. E tem que tomar cuidado quando você for utilizar o rei próximo. Se você soltar a rainha, você entra com o rei aqui ó, entra com a rainha e soltar as curadoras. Tem um risco enorme das curadoras virem pro rei. E se virem pro rei, cara, dá merda. Então espera o rei morrer, espera o rei ficar longe pra você dropar as curadoras na rainha. Porque se o rei estiver próximo e você soltar as curadoras e tem um risco das curadoras ir pro rei, aí pode cancelar o ataque, cara. Vai dar merda. Que aí você não vai conseguir dar o direcionamento com a rainha e nem pegar o castelo. Aí ele usou o rei, pegou a rainha, usou a rainha aqui ó. A rainha deu sorte que a rainha pegou essa torrequeira e esse canhão e a rainha voltou. A rainha voltando pegou a TI, pegou o castelo, matou o castelo e já pegou esse aqui ó. E pegando aqui ó, já usou a barraca, né, aqui embaixo aqui ó, pra barraca, a pé que os magos afunilar ó, já tinha pego aqui a rainha ó. Ficou só esse corredor pros mineiros e os corredores entra ó. E sempre entra onde você consegue pegar a águia rápida. Então faz um auk, pegando o castelo e dando o direcionamento. E entra onde você pega a águia rápida. E só ir curando ó, cura em torre de bomba, em TI assim, onde tem muito dano. Aí só você ir observando a hora que você utilizar e ir curando. Vou mostrar aqui ó, como que foi executado, pra você ter uma ideia de como que é feito. Pode ser qualquer tipo de layout. É pegando uma lateral, matando o castelo e pegando algumas defesas, algumas funções pra dar o direcionamento. Pra você entrar com os mineiros e os corredores, que é GG ó. Ó, afunilou pra rainha não descer pra cá ó. Ó, ele entrou com o rei, tá vendo ó. O rei não vai conseguir pegar, eu acho que a ideia dele era pegar a rainha e o rei limpar isso aqui ó. Pra rainha, ó, usou o super QM. TI múltiplo ó. Tem que ser com super QM ou o QM normal, você tem que congelar. Senão, se você soltar o QM normal aqui ó. Aí a TI ri pra ele e você não consegue abrir. Ó, tá vendo ó, as condições que não pegou ó. A rainha veio pra cá ó. Só que, aqui ó, ele imitou. Ele manjou porque, como a rainha veio pra cá ó, ele soltou as curadoras mais pra um lado aqui ó. Pra não ter alcance da TI ó. Senão a TI ri pravas curadoras. E ele deu uma cagada monstro aqui ó, porque se tivesse alguma tesla, aqui ó, a rainha tinha rodado. Glória a Deus. E ele não ia conseguir pegar o seu, o castelo. Cagou fortemente, a rainha voltou ó. Ó, tá vendo? Vai dar o direcionamento ó. Espera pegar o castelo. As tropas do castelo, pra você entrar com os mineiros e os rogs. Senão vai dar merda. Tem que pegar o castelo, cara. O Alck. É, você dá o direcionamento pros rogmining e matar o castelo. As tropas do castelo. Senão dá merda ó. Entrou com a barraca aqui ó. Já pra afunilar. Pra não deixar os mineiros abrir. Senão os mineiros rodam aqui pra fora ó. Ó, já dropou. Os mineiros e os corredores. Ó, e entra com o guardião junto. Tando afunilado aqui, o bonde cai pro centro do layout ó. E aqui a rainha vai forçar esse muro, ela já pega o centro de vila. Ó, vai curando onde tem muito dano. Olha ali ó. Super forte cara. Torre de bomba assim é bom curar ó. Que dá dano pro área. É sempre bom curar em torre de bomba, torre do mago. Aqui ele... Usou o poder do guardião ó. Como usou o poder do guardião, não precisa usar a cura aqui ó. Pode deixar pra usar na TI aqui ó. Ou da besta. Mas o poder do guardião é muito rápido né. O guardião do CV11. Mas ele curou ali ó. Filé. A barraca abriu, saiu os rogs ó. Vai curar os rogs aqui ó. Ó, ainda tinha um gelo. E vai para a tesal ó. Olha o tanto de tropa aí viva ainda. Cara, muito forte. Não esquece de deixar seu like aí. Seu like é muito importante. Olha aí. Olha o tanto de tropa. Rainha viva. Ó, um monte de mineiros. Um monte de rogs. Os magos da barraca praticamente tudo vivo ó. Olha que top cara. Se você pegar a moral de utilizar o walk hog mine. Você vira mito aí facilmente ó. As tropas essas daí ó. Pode usar cara. Se você tem vontade de aprender. É, queen walk. Porque se você aprender queen walk. Você tem várias possibilidades de usar com variações diferentes aí ó. É, o walk mineiros. O walk hogs. O walk lalum. Pode treinar aí que você não vai arrepender não. Um ataque aqui ó. Muito show cara. E fácil de usar. Porque foi zap mineiros. Porque o que ripa os mineiros. O perigo desse ataque. É o castelo do clã. É verdade. Você tem que fazer uma entrada para pegar o castelo. E aqui ó. Jogando um raio. Um gol jogou o raio aqui ó. Pegando o castelo. E a rainha. Joga seis raio e um terremoto. Já pega aqui ó. Já acaba o problema. Ó. Entrou com um gole de gelo. O rei e a rainha aqui ó. Para limpar isso aqui. Entrou com a barraca aqui para afundir lá. E dropou os mineiros aqui ó. Soltou o bonde. O bonde veio aqui e caiu para dentro. Já para pegar a astilaria e a águia rápido. E só ir curando. Vai curando e... E chegando aqui o miolo que usou o poder do gordião. E passou o carro. É uma estratégia super forte em mineiros ó. Porque o pessoal usa muito o alco em mineiros. Principalmente quando o castelo está no centro. Aí tem que fazer aquela entrada. Quebrar muro. Fazer uma entrada top para pegar o castelo. E com o zap aqui ó. Joga os raio. Pegando a rainha e o castelo. A rainha não é muito necessário. O importante é o castelo. Porque a rainha os mineiros matam né. Então o importante é o castelo. Porque se tiver defesa aérea. E se não matar. Se os mineiros chegarem aqui no centro. Ele é ripado. Pegando o castelo e uma besta. E a rainha já eliminou o perigo do ataque. Ele faz uma entradinha para afunilar. Porque não adianta você pegar o castelo. E dropar. Por exemplo. Se pega e mata o castelo. E sai dropando os mineiros assim ó. Aí dá merda. Quanto mais junto é estreito. E precisar andar junto. Melhor é. Porque aqui ó. Igual ele fez a entradinha aqui. Os mineiros entrou o bolo junto ó. A barraca afunilou aqui ó. A rainha mais o rei afunilou aqui ó. Ó. Ficou um caminho estreito ó. Para os mineiros até entrar para dentro da vila. Aí só ir curando e dando para o área. Igual o TI múltiplo. É torro do mago. É bom curar. Se o TI assim ó. Usando. Chega aqui no meio. Usa o poder do gordião. E já era. É bem fácil cara. Bem fácil mesmo ó. Vale a pena aí você usar. Que você vai imitar. Eu vou mostrar aqui ó. Como que foi utilizado. Eu achei essa ideia aqui ó. Sensacional do Diogo aqui ó. Foi bem sacado a ideia. E ó. Não precisa fazer walk. Porque ó. Joga os. Walk CV. Castelo de CV11. Não precisa de 7 raios não. É 6 raios. E 1 terremoto. Ó. Inspirou a rainha ó. A rainha movimentando. Ó. Quando a rainha chegar aqui ó. Ele já vai utilizar os raios. Pegando o castelo. A rainha e uma besta. Olha. Pegou 2 bestas. Cara. Eu achei que tinha pegado só uma. Ó. Olha. Olha. Você vê que top. Ó. Olha só. Pegou 2 bestas. A rainha e o castelo. Cara. Acabou com o lealdi. Ó. Ó. Funilou aqui com o baby ó. Pra entrar com o rei e a rainha. Pra dar o direcionamento pros mineiros. Ó. Soltou um gole de gelo. Vai entrar com o rei e a rainha aqui ó. Pra pegar essas defesas aqui ó. Pros mineiros não abrirem pra cá ó. Porque se ele. Se um. Se os mineiros espalhar. Um pouco vai pra um lado. Um pouco vai pro outro. Aí não dá pra você utilizar a cura. Se for curar todos espalhados. Você gasta a cura à toa. E acaba dando merda. Ó. Entradinha top. Ó. Vai pegar toda essa região aqui ó. A rainha. E já vai dar o direcionamento pros mineiros. Ó. Que top. Ó. Entrou com a barraca ali ó. A peca mais os magos. Já vai limpar ó. Ó. Já entrou com os mineiros. Ó. E dropa os mineiros. Aqui ó. Como vai pegar esse depósito de ouro. Os mineiros vai vir pra aqui ó. Pra TI pra esse depósito. E os mineiros vindo pra cá. Vai entrar o bolo pra dentro da vila. Porque ele utilizou o poder do rei. E a barraca já vai afundir lá aqui ó. Ó os mineiros ó. Ó. Cura ali na TI ó. Olha aí. Os mineiros praticamente entrou tudo pra dentro do layout ó. Ó. Agora só ir curando. Onde tem dano pro área. Dá pra levar três cura ó. Só o ouro cara. Ó. Pode curar aqui na. Na TI ó. Olha lá. Tá vendo ó. Na TI. Porque se você é alvo único. Não precisava congelar assim. É. Curar. É melhor curar nem tordo magro. Mas como é TI múltipla. É bom curar. Ó. Chegando aqui ó. Tem muita tesa. Muita defesa. Vai usar o poder do gordinho ó. Pra blindar os mineiros. Os mago da barraca vai vindo ali ó. Limpando. O que vai ficando pra trás. Essa cura dele aqui. Tinha um pouco mineiro. Eu acho que ele podia ter esperado um pouco mais. Porque tinha muitos mineiros aqui ó. Pega no centro de vila. Bola. Mas tem o bom que pegou a torre de bomba. E olha aí. Olha o tanto de mineiro vivo. Guardião vivo. Olha que top cara. Eu achei bem interessante essa estratégia aí ó. Porque facilita né. Pra quem tem dificuldade de fazer o walk. Porque é complicado cara. Fazer com o walk. Não é qualquer um que consegue. Eu mesmo sou uma doença. E aqui ó. Pegando você viu. Pegou o castelo. A rainha. E duas bestas. Aí faz uma entradinha com seus heróis. Pra dar um direcionamento pros mineiros. Usa a barraca na outra lateral. Cara. E joga os mineiros pra dentro. Olha aí que show. Pegou o corredor ó. Na barraca. Olha aí ó. Top demais cara. E eu gostei demais dessa variação aqui ó. É impressionante. Bem simples aí ó. Você vai conseguir executar aí ó. De boa. Então é isso aí ó. Duas estratégias diferentes aí. Utilizando os mineiros. Pode fazer esse esqueminha do zap mineiros. Que eu acho bem mais fácil. Se você não manja de fazer o walk. Aí você utiliza esse do zap mineiro. Usa os raio né. Pra pegar o castelo. E usa o rei mais a rainha. Pra dar um direcionamento. E entra com os mineiros. E só ir curando. Agora se você manja. Ou tem vontade de aprender. Com o walk. Aí só você treinar cara. Porque esse aqui é mais forte. Porque não é todo layout. Que vai dar certo. Você pegar. Por exemplo. O castelo. E algumas defesas importantes. Não adianta. É você pegar só o castelo. É. Tá bom. Tem que pegar o castelo. E mais algumas defesas. Pra ter o aproveito. Porque se não for aproveitar muito. É melhor fazer um walk. Aí já que tiver próximo de o. O castelo próximo de algumas defesas importantes. Rainha. Que é importante pegar também. Mesmo que não seja preciso. Mas pegando já ajuda. Ela vai. Não vai matar os hogs. E algumas defesas também. Pode utilizar aquele outro lá. Sabendo utilizar. Cara. É muito forte. E esse aqui. É o top. Cara. Se você aprender. Ou já manja de walk. Pode utilizar. O walk hog mine. Cara. É forte demais. É um ataque. O mais utilizado ultimamente. No clash of clans. Não esquece de deixar seu like. Seu like é muito importante. Inscreva-se no canal. E você não for inscrito. Ativa o sino. Para você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus colegas noob. E falou. Tamo junto. É nóis. Uhul.